Olá amigos, nosso objetivo desta aula será trabalhar genética. Quando a gente fala em genética, tem vários alunos que já tremem, acham uma parte muito difícil da biologia. Eu espero transmitir para você que não, mostrar para você que a genética de fato é muito simples e os conceitos de genética são fáceis de serem aprendidos. Começando então com essa conceituação, começando então com a conceituação básica. O que é a genética? Genética é o ramo da biologia que estuda os genes. Quais são essas moléculas que armazenam a informação, que expressam a informação e que transmitem a informação ao longo das gerações. Então o objetivo da genética é estudar a hereditariedade, é a transmissão dessa informação genética ao longo das gerações. Agora o que é um gene, nosso primeiro conceito? Gene é um segmento de DNA responsável pela expressão de uma característica. Por muito tempo acreditava-se que gene fosse um segmento do DNA que produzisse uma proteína. Depois foi descoberto que alguns deles, chamados genes reguladores, eles produzem RNA e param no RNA, não chegam na proteína. Mas de qualquer forma, o gene é um segmento do DNA que expressa uma informação. Os genes, eles têm locais bem estabelecidos nos nossos cromossomos. Esses locais são chamados locos gênicos. Então, por exemplo, se eu tenho o gene da hemofilia no meu cromossomo X, você também tem no X, sua mãe no X, seu pai no X, porque afinal de contas somos todos de uma mesma espécie. Então o locos gênico é o local ocupado pelo gene no cromossomo. Agora, Odá, você falou em gene da hemofilia, eu não sou hemofílico. Eu também não sou. Agora, digamos que você tenha um amigo seu que seja. Então o loco gênico é o mesmo. Agora, por que ele é hemofílico e eu não sou? Porque o gene que ocupa aquele locus, ele pode ter várias formas diferentes. Vários alelos diferentes. Então o nosso terceiro conceito, que é o de gene alelo, são genes que ocupam o mesmo locus e determinam uma mesma característica. Então, por exemplo, para o sistema ABO ou AB0, existem os alelos IA, IB e Izinho, que vão determinar os quatro tipos de sangue que você conhece. O sangue A, o sangue B, o sangue AB e o sangue 0. Outros conceitos importantes são o conceito de genótipo e fenótipo. Se eu te perguntar o seu genótipo para a cor dos olhos, você não pode falar, Odá, meus olhos são azuis. Isso é o fenótipo. O genótipo é a constituição gênica. É ser azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho. Isso é genótipo. Agora, se eu quero saber a cor dos seus olhos, a sua estatura, o seu peso, eu quero saber o fenótipo, que é o conjunto de características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Sua estatura é fenótipo. Fisiológico, se você tem pressão alta, diabetes, é fenótipo. Comportamental, se você é agressivo, também é fenótipo. E de que depende esse seu fenótipo? Presta atenção. O fenótipo sempre depende da interação entre o genótipo e o meio. Fenótipo é genótipo mais meio, de forma que você tem uma constituição genética pré-estabelecida, mas dependendo do meio ambiente, você pode ficar mais moreno ou menos moreno. Os dois últimos conceitos importantes são os conceitos de genoma e de cariótipo. Genoma é o conjunto de genes, de cromossomos, que tem toda a informação genética da espécie. Normalmente, o genoma é tomado de um conjunto haploide, N cromossomos, equivalente para a espécie humana a 23. Já o cariótipo seria a quantidade de cromossomos de informação genética de cada célula somática do seu corpo. Então, no caso do cariótipo, são 46 cromossomos, onde nós recebemos 23 do pai, 23 da mãe. E exames de cariótipo, também chamados de ideogramas, podem identificar possíveis desvios. Uma síndrome de Down, Turner, Kleinfelter, que são síndromes onde os indivíduos têm cromossomos a mais ou cromossomos a menos.